Música Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convidar os irmãos para nós lermos a Palavra de Deus nesta noite. Você pode abrir a Palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim, Versículo 20. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesta noite eu quero trazer uma mensagem, uma palavra para nós, com o seguinte tema. A inabalável inscrição de Deus. Vamos dizer todos juntos? A inabalável inscrição de Deus. A igreja do Senhor, desde o seu nascimento, ela nasceu composta por eleitos e réprobros. Réprobros são aqueles que Deus não elegeu para a salvação. A palavra do Senhor, cita especialmente nas cartas do apóstolo Paulo, alguns homens que causaram terríveis prejuízos e escândalos na obra de Deus. A começar por Judas Iscariotes, um dos doze apóstolos do Senhor, que andou com ele, que andou com os discípulos, que fez parte do ministério apostólico, mas que era o filho da perdição, como diz em João 17 e 12. Em 2 Timóteo 4, 14 e 15, Paulo orientou Timóteo a tomar cuidado com Alexandre, pois este homem se opôs fortemente ao ensino de Paulo. Em 1 Timóteo 1, 20, Paulo novamente cita Alexandre e Emineu, como homens que naufragaram na fé. Em 2 Timóteo 4, 10, Paulo cita Demas, o homem que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo João disse, saíram de nós porque não eram de nós. Então, irmãos, a igreja, do ponto de vista humano, ela é assim. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas convertem, pessoas desviam, pessoas começam bem, depois se apostatam. E quanto maior influência elas têm, maiores danos elas causam à igreja do Senhor. De pequenos a grandes escândalos que já envolveram a obra de Deus, levando muitos a naufragar na fé. Quantas pessoas hoje se encontram afastadas da igreja porque colocaram expectativas em pessoas que diziam professar a fé cristã e, de alguma forma, essas pessoas vieram escandalizar e decepcionar essas pessoas. Ou mesmo, elas foram arrastadas para o mesmo naufrágio pelos falsos ensinos que o apóstolo Paulo diz, aqui mesmo nesse texto que nós lemos, que se alastra como um câncer dentro das igrejas. Então, quantas pessoas que se afastam da igreja, que se distanciam da igreja porque elas depositam confiança, expectativa nas pessoas e, muitas vezes, essas pessoas, elas vêm a naufragar, a cair e nunca mais, talvez, voltar para a presença de Deus e as pessoas se frustram com isso. E, então, se afastam da igreja. Aqui era, este era o contexto aqui, aonde Paulo cita, nos versos 17 e 18, dois homens, e mineu e fileto, e ele diz que estes homens se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e, assim, alguns perverteram a fé. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela não é composta só de salvos. Ela não é composta só de eleitos. A igreja visível, que é a igreja que nós contemplamos, porque existe a igreja visível, que é a igreja que nós contemplamos e que nós conhecemos, e há a igreja invisível, que é a igreja salva, que só Deus contempla, que só Deus conhece, que só Ele sabe quem, verdadeiramente, é igreja verdadeira e quem não é. Então, na igreja visível, acontecem estas coisas. Paulo diz que estas coisas, elas acontecem aqui, no plano da igreja visível, das pessoas, como ele cita aqui, estes dois homens, que se desviaram da verdade, pregando contra o ensino da ressurreição, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, e além deles mesmo, naufragarem na fé, se desviarem, eles levaram outros, que vieram a se perverter também, como diz a palavra do Senhor. Mas estas coisas, elas só acontecem nesta igreja que nós contemplamos. De pessoas virem, saírem, se levantarem, começarem bem, e depois se apostatarem, elas só acontecem nesta igreja do plano visível. Não na igreja invisível do Senhor, que Ele, que somente Ele, conhece. Nesses últimos dias, nós vemos acontecendo coisas espantadoras no meio da igreja. Nós vemos a igreja envolvida, quando eu falo igreja, eu me refiro à igreja de um modo em geral, a igreja envolvida com coisas pesadas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, pedofilia, formação de quadrilha, assassinato, como nós tivemos um caso recente, chamado Flor Delis. Que absurdo, irmãos, que coisas absurdas estão acontecendo no meio da igreja. Nós vemos os falsos ensinos se alastrando dentro das igrejas como um câncer. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma nova heresia dentro das igrejas. E quando nós olhamos, parece que a igreja está de cabeça para baixo, parece que a igreja está perdendo a sua identidade, a igreja está perdendo os seus princípios, a igreja está perdendo os seus valores, porque são tantas coisas ruins acontecendo no meio da igreja, que a impressão que a gente tem é que a igreja está de cabeça para baixo. Nós moramos, vivemos aqui numa cidade pequena, e a gente ainda não presencia tantas coisas como tem acontecido nas grandes igrejas. Igrejas que já estão aceitando o casamento homossexual. E por aí vai, irmãos, a lista é muito grande. E tem hora que a gente começa a pensar, a gente começa a meditar nessas coisas, a gente chega a pensar, meu Deus, será que a igreja do Senhor vai subsistir? Será que a igreja do Senhor vai resistir a esses últimos tempos de tanta perversidade, de tanto pecado, de tantas coisas que permeiam a chamada igreja do Senhor? Porém, no versículo 19 que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Amém! Glória a Deus! Irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão glorioso. O Senhor conhece quem lhe pertence. Ele conhece os seus. Independentemente de tudo o que está acontecendo hoje no meio da igreja cristã, da igreja evangélica, independentemente, como ele diz aqui, que esses homens, eles tenham se desviado, aparentemente, causando um sério prejuízo à igreja do Senhor. Porque eles não só se desviaram, como levaram pessoas juntamente com eles. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não importa, a igreja visível pode virar de cabeça para baixo. O firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com a inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence. Mas por que, irmãos, que essas coisas incomodam tanto a gente? Por que que os escândalos, por que que os falsos mestres, as falsas doutrinas, as coisas ruins que acontecem no meio da igreja, por que que elas causam tanto incômodo para a gente? Por que isso incomoda tanto? É lógico que eu não estou me referindo aqui à questão da autoridade eclesiástica que Deus instituiu sobre a igreja, nem a disciplina eclesiástica, mas eu estou falando de um modo geral. Essas coisas incomodam a gente, perturbam a gente. Por quê? Porque nós não conhecemos quem de fato pertence ao Senhor. Nós não sabemos. Nós não conhecemos quem tem este selo, quem tem esta inscrição de pertencer ao Senhor. Então, quando algum vento se levanta, abala a igreja, a igreja visível, irmãos. Algum vento se levanta, alguma coisa varre a igreja de forma ruim. A gente se incomoda com isso? Porque nós não podemos conhecer de fato quem pertence ao Senhor e muitas vezes nós não entendemos que a igreja ela é preservada pelo próprio Deus e não pela força humana. Mas a gente fica incomodado com as situações. Por quê? A gente quer uma igreja só de salvos. A gente quer uma igreja só de eleitos. mas Deus não quer assim. Deus não quis assim. Isso é muito claro na parábola do joio e do trigo. Quando Jesus contou aquela parábola e os servos daquele Senhor ao verem o joio que nasceu no meio do trigo eles queriam arrancar. E essas coisas incomodam. o joio incomoda o eleito desde sempre. Porque a gente não quer uma igreja com joio. A gente quer uma igreja só de salvos, só de eleitos. Mas Deus não quis assim, irmãos. Por quê? Ele não quis. Se ele quisesse ele mesmo teria nem permitido o joio. Mas Deus tem seus fins, Deus tem seus propósitos. Jesus falou que aquele Senhor da parábola, ele falou, não, deixe o joio aí. No final dos tempos, ele será recolhido e ele tem o seu destino, o fogo eterno. mas por hora ele tem que ficar, ele tem que permanecer. Então nós vemos aqui neste versículo o apóstolo Paulo, ele falando que essas coisas que abalam a igreja são tantas, elas acontecem neste plano visível, mas a igreja eleita do Senhor, ela está fundamentada e ela está inabalada e selada com a inscrição pertence ao Senhor. Amém? Você está selado com essa inscrição? Pertence ao Senhor? Propriedade de Deus? Então meu irmão, você está guardado na mão de Deus e nada pode atingir a igreja do Senhor. Paulo chama aqui de forma figurada a eleição de fundamento, isso é, Deus tem os seus eleitos contados, guardados, inabalados e selados. A igreja do Senhor, ela permanece intacta e não pode ser atingida por nenhum vento ou tempestade que permeia a igreja do Senhor. Deus se agradou de um número X de eleitos. Esses eleitos, só Deus sabe quantos são e quem são. Nós não sabemos, nós não podemos saber isso, nós não conhecemos isso, mas Deus conhece e ele sabe quem são os seus e eles estão firmados e guardados, firmes, fundamentados e selados pelo Senhor. Também ninguém deve desanimar ou desistir de servir ao Senhor por causa de outras pessoas. eu já conheci muitas pessoas assim que desanimaram por causa de outras pessoas na igreja. Irmão, você nem sabe se essa pessoa é de Deus ou não. Você nem sabe se essa pessoa pertence ao Senhor ou não. Quem é aqui que pode afirmar isso? Nem o pastor, né pastor? Que conhece as ovelhas, conhece a vida das ovelhas, conhece as situações de cada um, de cada uma das suas ovelhas. Nem o pastor tem essa prerrogativa de saber quem pertence ao Senhor. Ninguém tem, ninguém sabe. Então, por que se escandalizar com alguém que está na igreja e se desanimar de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor por causa de alguém que está aqui. Nós nem sabemos se tal pessoa pertence ao Senhor ou não. Deus é que sabe o fim dessa pessoa. O nosso desejo, a nossa vontade é que todos pertençam ao Senhor. Mas é Ele que sabe, é Ele que conhece. Também não devemos julgar ou sermos seletivos, pelo menos, irmãos, não de forma leviana e corriqueira, porque nós não sabemos quem pertence ao Senhor. E às vezes, nós levantamos julgamento na vida das pessoas, né? Às vezes, a gente olha e fala assim, mas aquele ali, aquela lá, não sei não, hein? E a gente começa a ser seletivo, esse é, esse não é, esse é crente, esse é fiel, esse não é fiel, e às vezes começamos levantar julgamento na vida de pessoas que Deus está trabalhando na vida dessas pessoas. Porque Deus está trabalhando, irmãos, em nossas vidas. Deus está trabalhando em nós. Nosso caráter, nossa personalidade, então nós não temos esse direito de julgar nossos irmãos de forma corriqueira e leviana, não. Deus é que sabe se é dele, se pertence a ele, né? O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Às vezes, Deus está no começo da obra ainda, e ele está aperfeiçoando essa vida, esse vaso para ser útil, para o louvor da sua glória. Então, não devemos nos incomodar, irmãos. vamos deixar isso com autoridade que Deus colocou sobre a igreja? Se for necessário, ele vai agir, ele vai aplicar a disciplina eclesiástica? Vamos deixar isso nas mãos de quem Deus entregou essa autoridade? Não cabe a nós dizer esse pertence, esse não pertence, esse é, esse não é, porque isso é uma coisa de Deus. E ele que sabe, e ele que conhece os seus. Isso é algo que Deus quis manter velado, selado, é uma prerrogativa dele, conhecer aqueles que foram selados e que carregam esta inscrição, pertence ao Senhor, nosso Deus. Isso é algo de Deus. Ele não quis revelar? Ele não quis que a gente soubesse, e ele sabe por que, né? Isso pertence ao Senhor, é algo que ele quis deixar sob sua tutela, e somente ele sabe quem pertence e quem não pertence ao Senhor. A palavra do Senhor diz, em Efésios 1,13, que depois de termos ouvido o evangelho e crido nele, fomos também selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Paulo está falando aqui que os selados estão selados. Que os selados só Deus pode conhecer e saber. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa, mas eu não posso ver esse selo. Eu fui selada, mas isso não é visível, né? Tivesse assim, a inscrição visível, né? Pertence ao Senhor. Oh, glória a Deus. Não é visível, mas pertencemos ao Senhor. E Deus sabe disso. Deus conhece essas coisas. Então, nós fomos selados e Deus manteve isso em sigilo. Não querendo que ninguém soubesse quantos são e quem são. João viu o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14 e 1. Os TJs, os testemunhas de Jeová dizem que são eles, né? Os 144 mil selados, é? Dizem que são eles. Mas vocês já viram o selo na testa deles? Não tem? Como é que eles podem saber? Não sabem? Eles estão mentindo. Né? Nem na espiritual não tem, o pastor está falando ali, quem dirá na testa física? Né? então eles dizem que são eles que têm este selo de Deus, o seu nome, o nome do seu pai. Porém, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as tribos, raças, línguas e nações. João viu uma grande multidão. João não viu 144 mil. João viu, ele ouviu, né? Quando a gente estudou aqui o Apocalipse, nós aprendemos, ele ouviu o número, mas quando ele olhou, ele viu uma grande multidão de eleitos que ninguém podia contar. Oh, maravilha, Jesus, graças a Deus. Então, nós aprendemos com esta palavra do apóstolo Paulo, que a igreja do Senhor repousa sob a eleição e a proteção e a tutela de Deus. A igreja do Senhor está guardada, intacta, e a igreja invisível, só ele conhece. Só ele sabe, né? Porque a gente pode conhecer, a gente só não pode ter certeza e saber se é ou se não é. Nós aprendemos aqui no versículo 20 que em uma grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, uns para honra, outros para desonra. Não é conveniente, como eu já falei, para Deus arrancar o joio agora. Então, sossega, gente. tenham paciência, povo de Deus. Não é conveniente para o Senhor arrancar o joio agora, na casa, na grande casa de Deus, agora, visível, há muitos vasos, eles não são somente de prata e de ouro, há vasos de barro, há vasos de madeira, uns são para o louvor, uns são para a honra, e outros para a desonra. Não é conveniente para Deus agora tirar os vasos de desonra, eles vão continuar aí até o fim dos tempos, da igreja, do Senhor na terra. Então, o apóstolo Paulo diz que independentemente do joio que está dentro da igreja, a igreja do Senhor permanece inabalável e selada com a inscrição de que ela sim pertence ao Senhor. Neste fim dos tempos, muitas coisas estão acontecendo, irão acontecer na igreja, muitos irão naufragar, cair, levar outros juntos, alguns sucubirão por si só, mas aqueles que têm a inabalável inscrição pertencem ao Senhor, estão guardados na mão de Deus. Nós não podemos saber quem são, quem pertence ao Senhor, irmãos, nós não podemos saber, mas a palavra do Senhor diz, aparte-se da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos saber quem são, porque isso pertence a Deus. Agora, nós, para nós, compete apartar-se do pecado, da iniquidade. Se você confessa o nome do Senhor, então você deve se apartar do pecado. Você deve se apartar da iniquidade. Porque, irmãos, o joio, o não eleito, o réprobro, ele pode fazer com sucesso todas as coisas que o salvo faz, mas tem uma coisa que ele não gosta de fazer, que é santificar a sua vida e se afastar do pecado. Ele pode curar, ele pode expulsar demônios, ele pode pregar, ele pode ministrar, ele pode fazer tudo dentro da igreja, porque foi essa desculpa que eles usarão, essa desculpa que eles usarão no último dia. Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós expulsamos demônios, eles podem fazer com sucesso tudo aquilo que os eleitos fazem, mas uma coisa eles não gostam de fazer, que é afastar-se do pecado, da iniquidade e santificar a sua vida para o uso do Senhor. A nossa postura dentro dessa grande casa diz muito quem nós somos, não para os outros, mas para nós mesmos. A palavra do Senhor diz que devemos deixar todo o peso e o pecado que nos rodeia. Se você confessa o nome do Senhor, deixe o pecado, se afaste dele, abandone a iniquidade, santifica sua vida, foge da impureza, foge das obras da carne. Todos nós, irmãos, estamos nesse processo de santificação. Alguns já estão adiante, outros ainda estão no começo. Mas é nisso que nós temos que focar. Não é tentar saber quem é de Deus, quem não é de Deus, não é nisso que nós temos que focar, não. Nós temos que focar na nossa santificação. Cada um deve santificar a sua vida. É nisso que nós devemos focar. Se nós confessamos ao Senhor, então nós precisamos nos separar do mundo, de todo o pecado e buscarmos ter, termos uma vida santificada para sermos um vaso de honra e útil na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós pertencemos ao Senhor, então nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós temos esta inscrição em nossa testa, em nosso coração, que nós pertencemos ao Senhor, então nós temos que ter esta consciência que nós somos para o uso exclusivo de Deus. Nós somos propriedade do Senhor para anunciarmos as suas obras, as suas maravilhosas obras. Então, irmãos, este é o nosso processo aqui, neste mundo, na igreja do Senhor. É nos afastar do pecado, é nos afastar da impureza, é nos afastar da iniquidade, e santificar a nossa vida, para que nós sejamos o que o apóstolo Paulo disse aqui, é vaso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu quero incentivar você nessa noite com esta palavra. Continua firme no seu processo de santificação, de se afastar do pecado, do mal, da iniquidade desse mundo. Você é propriedade de Deus. Continua firme nesse propósito. Tem pessoas na igreja que já estão nesse propósito há mais tempo, tem outros que estão começando. E Deus está trabalhando na sua vida, no seu coração, a gente trava irmãos todos os dias uma luta para nos santificarmos, para deixarmos o pecado e sermos vaso de honra e útil para o Senhor. Eu quero deixar essa palavra para a igreja nessa noite. Afaste-se do mal, afaste-se da impiedade e santifique a sua vida para que você seja um vaso de honra na casa do Senhor. Então, eu quero concluir dizendo que não podemos saber quem pertence ao Senhor, somente Ele conhece quem é seu. Deus mantém sua igreja intacta e selada com a inscrição de o Senhor conhece os que são dele. Ainda que todos os ventos de doutrinas soprem sobre a igreja, mantenhamos-nos firmes, pois o Senhor conhece quem é dele e quem não é. Deus quis manter isso em sigilo, em segredo, mas para nós a recomendação é esta, afaste-se da iniquidade. Amém? Eu encerro essa palavra deixando para você refletir, meditar nela nesta noite. Se coloque em pé. Vamos fazer uma oração ao Senhor nesta noite. Amém? amém. Amém. Amém.